Será beleza? Breezy de volta com mais um vídeo do eFootball 2024 Mobile E nesse vídeo é pra você, no caso, que vai girar na boxe domingo, que tem interesse Nós vamos ver aqui os jogadores que virão, showtime, tá galera? Boxe deste domingo será boxe de showtime Mas antes de dar continuidade ao vídeo, não esquece galera de hypar o vídeo Que é muito importante pra estar ajudando o canal Deixando o likezão, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Porque aqui eu tenho muito conteúdo pra te entregar a respeito do eFootball 2024 Mobile E falando de conteúdo, conteúdo que chega de domingo, nada mais, nada menos Erling Haaland, showtime, estilo de jogo artilheiro Sem super substituto, ou seja, um Haaland aqui pra ser titular Acabou aquele negócio de Haaland super sub, como vocês podem ver aqui Mas o lado ruim desse Haaland aqui não vai vir com habilidade especial de showtime Isso mesmo, não vai vir com finalizador nato Não vai vir com habilidade que seria ideal e compatível com ele Que seria o finalizador nato, vai vir sem habilidade, beleza? Vamos simular aqui 40 níveis pro Haaland Pra gente ter uma noção, mais ou menos, de como será a ficha aí do Haaland, tá? Vamos colocar aqui Mais ou menos isso aí O Haaland deve chegar até 104 de overall Porém, vai ser igual a mesma coisa do Bellingham Vai vir sem habilidade, porém com o overall mais alto da boxe, né? E ali, tá mais ou menos a ficha do Haaland Na minha opinião, não tá muito diferente dos destaques não, cara Vou ser sincero pra vocês Porque tem vários destaques do Haaland que pegam 99 de finalização Pega essa velocidade também, contato físico Então, pra mim não ficou nada surreal não Assim, fora da normalidade Nada fora da normalidade da ficha do Erling Haaland Agora vamos pros outros dois, né? Que tem habilidade O Palmer vai vir com o passe visionário, né? Que é a habilidade de passe Que é acionada quando você dá um passe aéreo Um passe por elevação A mesma habilidade aí do Jorginho O Palmer deve chegar aí, se vier, né? Com 40 níveis Pega o overall 103, estilo de jogo Jogador de filtração Aí, ó O Palmer já veio com a ficha mais bacana, né? Ainda dá pra melhorar ainda mais essa ficha dele aqui Se você colocar um pouco mais ali de passe É... O negócio é aquilo, né? Da onde que vai tirar, né? Pra colocar o passe Da velocidade não pode Porque o Palmer já é um jogador muito alto 1,89m Se você tirar a velocidade dele Ele vai ficar aquele jogador grandão e lento, né? Mas é um jogador realmente muito interessante Tem toque duplo Chute de primeiro Efeito de longe Passe primeiro Curva para fora Especialista em pênalti Controle com a sola E o passe visionário, beleza? E aqui Vem aqui com o drible astuto, né? Que é o momento dribbling O nosso querido aqui, Nico Williams Que fez uma Eurocopa absurda, né? Esse cara jogou demais E merecia muito mais reconhecimento Também, provavelmente Se vier 40 níveis Deve chegar a ser overall 102, 103, né? Tá aí Muita velocidade Muita aceleração Provavelmente o ímpeto dele vai vir nisso aqui também Velocidade e aceleração E vai ser um cara muito rápido mesmo Equilíbrio 9,5 Lembrando que esses jogadores ainda estão sem o ímpeto ativado Quando ativar o ímpeto Eles vão ficar muito melhor Ele vai vir com corte com virada Toque duplo 360 Curva para fora Cruzamento preciso Controle com a sola Poucas habilidades, né? E o drible astuto, beleza? Os jogadores em destaque Que vão vir nessa box Aí está, galera Os jogadores em destaque Que virão nessa box, né? Porque é uma box Young Stars Acredito que é ali Até no máximo 22 anos Tem o Alex Baena Jogador mediano Temos aqui o Brobe Temos aqui o Guler Vamos ver a ficha do ar da Guler Vou colocar aqui 35 níveis Para a gente ter uma noção aí De como vai vir mais ou menos esse ar da Guler Eita O cara é craque, hein? Aceleração muito alta Tiraria ali dois pontinhos da aceleração Colocaria na velocidade Deixaria com 80 Ficha bem bacana, hein? Joga de MLD Ponta direita Meio atacante MLG Jogador útil Esse cara aqui é bugado Viu, galera? Matisthel O cara é bugado, meu amigo Eu gosto da gameplay dele Super sub ainda? É, ainda é super substituto Será que pega assim de overall? Que isso, hein? O cara vai estar bugadinho, hein? O Thel E temos aqui o Donet É muito interessante Temos aqui o Garnat Vamos ver a ficha do Garnat Como vai vir mais ou menos, né? Pra gente ter uma noção É Muita velocidade e aceleração Bem parecido com a do Matisthel Então é isso, galera Os jogadores mais interessantes Na minha opinião São aqueles ali Os destaques É O mais interessante pra mim É o Matisthel mesmo E o Garnat E o Gulen, né? Até salvou um pouquinho Então é isso, galera Esse Showtime Chega domingo às 23 horas Beleja? Deixa o likezão Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu e fui! Tchau 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 Tchau